Meio ambiente, porque ele é um alvo constante de ações que promovem uma verdadeira devastação no maior patrimônio da humanidade. Aposentadoria, você sabe quais os tipos de benefícios em vigor hoje? Então fique ligado, está no ar a revista eletrônica que mostra o que é direito meu, direito seu. Você precisa saber para fazer valer. A especulação imobiliária aliada a tantos outros interesses financeiros está entre os fatores que muitas vezes comprometem a qualidade de vida em todo o planeta. Mudar esse quadro não depende só dos poderes político e econômico. A responsabilidade é de cada um de nós. A legislação ambiental brasileira é uma das mais avançadas do mundo. Tem tudo para garantir a preservação do patrimônio natural do país. O Brasil, é interessante ressaltar que ele é o país mais bem preparado do mundo na questão do direito ambiental, por conta das nossas legislações, que são muito repressoras e preservam muito o meio ambiente. Apesar da força e do alcance dessas leis, a degradação ambiental não para. Aqui ainda prevalece a reparação dos danos e não a cultura de preservação. Independentemente do local, tamanho ou finalidade da construção, a licença ambiental é obrigatória e, por lei, deve ser solicitada antes mesmo do início das obras. É no documento que vai estar a avaliação dos impactos causados pela construção no meio ambiente. A preservação ambiental tem ainda outra importante aliada. Sabe quem é? A comunidade. Charles é líder comunitário em Taguatinga, cidade satélite de Brasília. Ele procurou o Ministério Público depois que uma construtora cercou esta área para a construção de um condomínio. O empreendimento fica dentro de um parque ecológico. Quando nós pegamos nascentes como temos dentro deste lote, que um prédio seria construído em cima dessas nascentes, naturalmente, não só todo esse ecossistema que seria afetado próximo às nascentes, ele afetaria também o conjunto em volta dela, que é hoje a sociedade. De cara, a gente teria mais córregos secos. Inclusive, aqui a gente tem o córrego Taguatinga passando aqui embaixo. Então, isso é diminuição das águas na época de seca e enxurradas maiores, maiores alagamentos, trânsito bloqueado na época de chuva. Então, a gente agrava os problemas do período de chuva e agrava os problemas do período de seca. O caso ganhou repercussão e o Ministério Público atendeu o pedido da comunidade. A construção do condomínio foi proibida. As principais diretrizes para a execução do licenciamento ambiental estão expressas na Lei 6.938 de 1981 e em resoluções do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. A licença ambiental surge como uma importante medida que prioriza os menores impactos possíveis ao meio ambiente, um meio de regras que formam uma avaliação vigorosa. Márcio, para o licenciamento ambiental, leva-se em consideração o quanto o empreendimento pode gerar de líquidos poluentes, resíduos sólidos, poluição do ar e sonora. E agora você vai conhecer um exemplo do que não se deve fazer. Na região com o metro quadrado mais caro da capital federal, mansões e empreendimentos milionários ocupam a orla do Lago Paranuá e quem paga a conta é o meio ambiente. Nascido do velho Paranuazão e rios afluentes, o Lago Paranuá foi criado em 1959 para amenizar o clima seco do Cerrado. Em pouco tempo, a exuberância da natureza teve que dividir espaço com os contrastes da desigualdade social. De um lado, gente que procura abrigo debaixo de pontes, do outro, empreendimentos que parecem sair da tela do cinema. Grande parte dessas construções são irregulares e estão colocando em risco um dos maiores cartões postais de Brasília. Por lei, toda a orla do Lago Paranuá em Brasília tem que ter acesso livre a toda a população. Mas, de acordo com o Ministério Público, cerca de 95% dos 80 quilômetros de extensão do contorno são ocupados por construções irregulares e impedindo que as pessoas aproveitem o espaço. Ainda de acordo com o MP, mais da metade das casas da margem ocupam o dobro do espaço registrado em cartório. Algumas até invadem nove vezes o espaço permitido por lei. Uma das construções regulares é essa, que impede até mesmo o avanço da pista de Cooper. Eu gostaria de andar uma hora e meia, duas horas, ocupando toda a faixa do Lago e não posso fazê-lo. Aqui estão terminando uma obra que não obedece a distância mínima de 30 metros da margem e ainda possui um pier que invade o lago. O lago sul e o lago norte estão todos invadidos pelo rio. E é uma pena, porque as margens do rio deveriam ser aproveitadas exatamente para isto, para fazer desporto, estar acessíveis a todas as pessoas. Não adianta desapropriar essas áreas se o poder público não fizer as obras necessárias para a população usar, senão aí o próprio morador abandona aquela área e o poder público também vira mato e volta ao que era no começo de Brasília, vamos dizer assim. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook, espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. O assunto agora é direito previdenciário. Quem está perto de parar de trabalhar precisa conhecer os tipos de aposentadoria em vigor hoje. É direito meu, direito seu, fazer a melhor escolha para não se arrepender depois. Todo cidadão brasileiro tem direito à aposentadoria? Vai ser direito se ele tiver ingressado num seguro, no caso do INSS, e ter aceito aquelas condições que tem que ter. O trabalhador brasileiro, tanto o empregado quanto aquele que exerce atividade por conta própria e contribui para a previdência social, tem direito a todos os benefícios oferecidos pelo INSS. O sistema previdenciário visa proteger a sociedade dos riscos sociais. Então, na medida que o indivíduo, ao trabalhar, ele é obrigado a contribuir para a previdência, ele passa, ao contribuir, a ser um segurado da previdência. Sendo um segurado da previdência, ele vai estar protegido contra alguns riscos. E aí, ele atingindo algum desses requisitos que a lei traz para cada modalidade de aposentadoria, ele vai, então, no momento em que ele não poderia mais estar trabalhando, já criar uma idade avançada, ele tem direito a aposentadoria. A previdência oferece quatro tipos de aposentadoria para os segurados. A aposentadoria por idade, que é concedida aos homens com 65 anos e as mulheres com 60 e mais 180 meses de contribuição sem atraso. Para trabalhadores rurais, a situação é diferente. Os homens podem pedir o benefício aos 60 anos e as mulheres aos 55. Nesse caso, não é necessário comprovar o recolhimento das contribuições. Já no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, são necessários 35 anos para os homens e 30 para as mulheres. Existe ainda a aposentadoria por invalidez, que é concedida quando a perícia médica do INSS considera que o trabalhador não tem mais condições de exercer atividade profissional, seja por doença ou por acidente. E por último, a aposentadoria compulsória prevista pela Constituição Federal. Ela determina que todo funcionário público deve se aposentar aos 70 anos de idade. Com 70 anos de idade, seu Mário não quis saber de sombra e água fresca, mesmo depois de aposentado. Não, sossegado não. Eu estava lá agora mesmo no computador tentando montar um estatuto. Seu Mário se aposentou em 1998 por tempo de contribuição, mas na época ficou atento a uma nova opção, um seguro previdenciário adicional, conforme a necessidade do beneficiário, é a previdência complementar. Hoje eu tenho uma complementação salarial, porque em 1982, 83, 84, a gente já começou a se unir e brigar por isso. Tem que ter uma previdência complementar. Com a migração dos trabalhadores do campo para a cidade, foi preciso adequar os benefícios para quem trabalhou nos dois setores, com direito à aposentadoria por idade, mista ou híbrida. Foi o que aconteceu com uma mulher que dedicou 10 anos de trabalho à atividade rural e o restante trabalhando na cidade. Quando ela completou 63 anos, ela pediu a aposentadoria. No STJ, o INSS alegou que o pedido do benefício foi solicitado quando a contribuinte já trabalhava na cidade e por isso deveria obedecer as regras da atividade urbana. Além disso, tentou justificar que não poderia considerar o trabalho rural sem o recolhimento das contribuições. Como existem regras para a aposentadoria por idade, pro-rural e outras regras para o urbano, tinha uma situação em que o indivíduo ficava num limbo, que era exatamente quando ele tinha um período contribuído urbano, mas no seu passado ele tinha trabalhado na parte rural e, portanto, sem contribuição. E aí é o que a gente chama de período híbrido. Tem um período trabalhado na parte rural e outro na urbana. O INSS nem tido o entendimento de que tem que ser ou uma ou outra e requisitos muito rígidos nessa aposentadoria, principalmente na rural. O ministro Herman Benjamin, relator do caso, garantiu a aposentadoria mulher e ressaltou que a legislação atual protege trabalhadores que migram do campo para a cidade. No entender do ministro, o que define o regime jurídico da aposentadoria é o trabalho exercido no período de carência. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br É direito meu, direito seu receber indenização em caso de acidente de trânsito. É o seguro obrigatório que pode ser utilizado para cobrir despesas médico-hospitalares, invalidez permanente e até morte. O nome é grande. Seguro por danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. É o DPVAT. E quem tem direito a essa indenização? Qualquer pessoa que sofra um acidente de trânsito em vias urbanas e rodovias. O motorista pode receber. O passageiro também. E o pedestre? Tem direito do mesmo jeito. Mas, atenção! A indenização é referente à vítima. O DPVAT não cobre danos materiais. Para roubo, batida ou incêndio do veículo, acione o seguro do carro. Na realidade, o seguro DPVAT é um produto, é um seguro social, que tem por objetivo contemplar, fazer com que essas pessoas possam receber uma indenização em caso de uma invalidez permanente. Também que os beneficiários, os seus familiares, recebam indenização em caso de morte. Ou que ele tenha o reembolso das despesas provenientes de consulta médica, despesas médicas hospitalares. Lembrando que, em caso de óbito, em caso de morte, os beneficiários receberão uma indenização de 13.500 por pessoa. Não importa a quantidade de pessoa que esteja envolvida naquele acidente. Imaginamos um ônibus, tenha lá 10 pessoas, ou uma van com 10 pessoas. Se nós tivermos 10 óbitos, então será 13.500 para cada uma daquelas vítimas, para os familiares daquelas vítimas. Então, a seguradora iria indenizar 135 mil reais. Não é necessário contratar advogado para dar entrada no seguro. Este é um serviço gratuito. É só reunir o laudo do Instituto Médico Legal, boletim de ocorrência original, carteira de identidade e CPF. Entregar tudo no posto de atendimento DPVAT, que também funciona nos correios. As indenizações são pagas em até 30 dias. Documentação. É o de praxe. Para cada caso, nós temos uma situação. Morte é atestado de óbito, ocorrência policial, e automaticamente é quem são os beneficiários. Saber quem são os familiares para poder receber esta indenização. No caso de invalidez, a indenização pode chegar até 13.500, dependendo da gravidade das sequelas. Em relação às despesas médicas, o valor reembolsado pode ser de até 2.700 reais. Todos os anos, os donos de veículos pagam o seguro obrigatório. O valor varia de acordo com a categoria do veículo envolvido. Para carros de passeio, a taxa passa de 100 reais. Para caminhões e caminhonetes tipo picape, 110. Para motocicletas, o DPVAT é de quase 300 reais. Ônibus e micro-ônibus, 396 reais. O pai de Isabel morreu em 2009, vítima de acidente de trânsito. Ela recebeu o DPVAT. O seguro ajudou nos estudos. É, não tem como de trazer o meu pai de volta, mas ajudou a pagar no futuro, vamos dizer assim, né? A Assembleia Geral das Nações Unidas definiu o período entre 2011 e 2020 como a década de ações para a segurança no trânsito. Tudo para reduzir o número de vítimas fatais, que já chegam a quase 3 mil por dia nas estradas e ruas do mundo inteiro. Mas foi a chave da redução para a violência no trânsito, segundo a ONU, é a elaboração de leis para combater os cinco principais fatores de risco. Dirigir sob efeito de álcool, excesso de velocidade, falta de capacete, de cinto de segurança e de cadeira para as crianças. Mas nada melhor do que a atenção redobrada do próprio motorista. O STJ alterou o prazo de prescrição para o seguro. Os ministros concluíram que a ciência anterior da vítima pode vir ser comprovada durante o andamento do processo, não ficando o juiz limitado somente à data do laudo médico. A decisão é da segunda sessão do STJ e vale para todos os casos iguais que tramitam nos tribunais do país. O cidadão tem três anos para pleitear a indenização do seguro DPVAT, do seguro em geral. Mas existe um marco inicial. Três anos a partir de que momento? A partir do momento, por exemplo, no caso de uma indenização por invalidez, a partir do momento agora que ele toma ciência inequívoca que ele estava realmente inválido. Não há mais a necessidade, em todos os casos, do médico proferir o laudo dele para a partir daí começar a contar o prazo prescricional. Se ficar comprovado que ele tomou conhecimento, já sabia inequivocamente que ele estava naquela situação de inválido, então o prazo dele começa a contar a partir dali. Três anos para frente. O assunto agora é direito de família. O registro de paternidade é visto com bons olhos na convivência, por exemplo, entre padrasto e enteado. A polêmica pode ocorrer quando o filho não sabe que é adotado ou quando quem cria não sabe que não é o pai biológico. Em casos assim, muitas vezes, o único caminho é a justiça. Pegamos uma carona no táxi do Wellington para contar a história dele. Quando tinha dois anos, os pais se separaram e ele saiu de Manaus para Brasília com o pai. Um ano depois, o pai voltou para a cidade natal e ele ficou com os avós paternos de 80 anos. Aí o tio se sensibilizou com a situação e resolveu cuidar dele como filho. Eu vim com a ideia de que meu pai viesse para me apresentar, vamos dizer assim, para minha avó, né? Foi a história que eu fiquei sabendo depois. E eu fiquei morando com ela um certo tempo e com sete anos, mais ou menos, eu fui morar com esse meu tio e essa minha tia. Com 15 anos, saiu minha adoção, né? Da minha vontade também. Sou feliz, assim, se eu tivesse ficado por lá, na minha terra, talvez eu não tivesse as oportunidades que eu tive aqui. Para conhecer melhor essa história, fomos até o trabalho do Deusdete, pai do Wellington. O tio que virou pai contou o que pediu aos avós do menino para que o garoto fosse morar com ele e com a tia e assim passasse a conviver com a nova família e com crianças da idade dele. Seu Deusdete aceitou dar uma volta no táxi do filho explicou como foi o processo de adoção e registro de paternidade. Quando o curador de menor de Lusiana foi lá em casa, conversou com o Wellington, conversou com os meninos, conversou com a gente, e ele falou, olha, o melhor para o Wellington agora, nesse momento, é legalizar o que realmente acontece. Apesar de constar na certidão de nascimento o nome do genitor e da genitora, quem cuida, quem está o tempo todo com ele são vocês dois. E quando o processo veio aqui para Brasília, o Wellington foi chamado, né, o Wellington? Na época ele estava com uns 12 anos. Aí o juiz já escutou ele. A vontade dele pesou bastante o que ele pensava, o que ele queria. Conversou com a família toda também. E então ele passou de sobrinho a filho. A justiça reconhece esse tipo de situação como filiação socioafetiva, que acontece quando a criança é tratada como filha, independente de laços sanguíneos ou civis. As relações são baseadas no amor. E se eu falo da filiação socioafetiva, eu tenho aí essa relação de afeto entre a criança e o padrasto, a sua madrasta, e que agora existe a possibilidade de você fazer essa declaração em cartório, dizendo, eu sou o pai socioafetivo. É importante deixar bem claro que é proibido registrar o filho de outra pessoa. Quer dizer, Poliana, ninguém pode ir ao cartório e alegar ser pai ou mãe de uma criança sem ser verdade. Cátia, é assim mesmo, registrar um filho como se fosse seu, sem ser a mãe ou pai biológico, é crime de falsidade previsto no Código Penal. O que pode, desde abril de 2009, com a alteração da Lei de Registros Públicos, é o enteado adotar o nome da família do padrasto ou da madrasta. Para isso, no novo documento, essa mudança precisa constar como sendo uma filiação socioafetiva. Se para registrar uma criança tem suas regras, para anular é ainda mais complicado. Em um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, o homem só conseguiu cancelar o registro de paternidade, pois havia sido enganado pela mulher. Ela afirmava que o filho era dele. Então, para modificar ou revogar, é somente através de ação judicial. Verificado que, mesmo não sendo o pai biológico, mas esse filho assumiu o status da posse de filho, ou seja, ele é conhecido como filho, ele se sente como filho nesse seio desta família, o pedido de anulação não deve ser deferido, tendo em vista que deve prevalecer o melhor interesse da criança. Em outro caso analisado no Tribunal da Cidadania, o homem que também pediu a anulação de paternidade não teve sucesso. Na época, os ministros entenderam que o registro não poderia ser desfeito, porque o homem sabia que a criança não era dele, e mesmo assim aceitou dar o próprio sobrenome a ela. Porque a questão do nome, é uma questão de estado da pessoa, traria grandes prejuízos para a formação dessa criança. Ela teria, primeiro, a perda do seu pai registral, do seu pai conhecido socialmente, traria a retirada de sobrenome, perderia toda a sua origem familiar, ao qual ele já está habituado. Então isso daria grande prejuízo para o menor. Dessa forma tem que se prestigiar a criança. Direito meu, direito seu. Você precisa saber para fazer valer. Entre em contato, mande uma sugestão para o programa. A gente se encontra na semana que vem, então. Até lá! A gente se encontra na semana que vem, então.